Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a convidada do ConasTV de hoje é Tatiana Camarão, assessora especializada da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas aqui, dentre elas o novo PL 1292, referente às licitações. Obrigada Tatiana por estar aqui. Eu tenho que ter esse convite e fico feliz de a gente estar tratando esse tema tão importante, que é o projeto da nova lei de licitações, que traz algumas novidades e discutir um pouquinho a respeito. Então vamos falar sobre essas novidades. Algumas pessoas falam em 20 principais aspectos que devem ser observados. Como as pessoas devem observar esses aspectos? Quais são eles e o que deve ficar atento quem trabalha com licitações? Bom, eu quero antes fazer um pano de fundo aqui a respeito desta questão do PL. E por quê? Porque eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é a principal mudança entre a lei que está em vigor, que é a lei 8666, e o projeto de lei, quais são os avanços que ele traz. Por quê? Porque quando eu pego a lei de licitações e contratos, que é a 8666, ela tem uma, digamos, um propósito muito voltado, que é pano de fundo da época, que é o combate à corrupção. Tanto é que se eu verifico ali o artigo 3º da lei, ele fala em probidade administrativa, legalidade, moralidade, e em momento algum ele fala em eficiência, economicidade. Então, nós agora verificamos que, agora quando eu falo, né, nos últimos anos, que cada vez mais esta lei, ela vem se distanciando da realidade e necessidade daqueles que atuam na área de licitações e contratos. E por quê? Porque esta lei, ela se silencia com relação a dois momentos importantes. A questão da fase de planejamento da licitação e a gestão e fiscalização de contratos. Ela, digamos que ela se preocupa muito com a fase de operacionalizar uma licitação. E aí que decorre o nosso principal problema, porque se a gente for pensar, o desperdício passivo, que é da ineficiência, e o desperdício ativo, que é da corrupção, eles se localizam muito nesses momentos, nessas etapas da licitação, que é do planejamento e da gestão e fiscalização de contratos. Então, quando eu faço esse mapeamento das inovações, eu posso destacar entre essas 20, que muitas inovações, elas estão nessa fase de planejamento e essa fase de gestão e fiscalização. Por quê? Porque numa lei que você tem 220 artigos, um único artigo que trata a gestão e fiscalização de contratos, ou seja, você faz todo o processo legislatório para o final do processo, ninguém fiscalizar, entrega o que quer, da forma que quer, as pessoas só atestam. Isso é um grande problema. Hoje a lei já fala em gestão e fiscalização de uma forma mais contundente. poderia ser mais explícita, mais detalhada, ter um cuidado mais ansioso com relação a esse assunto? Sim, mas já temos um avanço. Com relação à fase de planejamento, eu posso dizer que ela traz robustez, ela dá robustez a essa temática e também passa, não só no planejamento, ela passa a incorporar jurisprudências reiteradas das cortes de contas, ela passa a abraçar essas jurisprudências. Então nós temos sim avanços, nós temos melhorias e lógico que novidades de procedimentos, então você me pergunta quais os vintes? São alguns dos procedimentos que países europeus já adotam, como o diálogo competitivo, que ela traz para o Bojo, passa a incorporar esse texto, e outras situações de inovação, de uma atualização tecnológica, uma preocupação com isso, e cada vez mais nós temos a área de TI envolvida na atuação da administração para tornar ela mais eficiente. Então eu acho que quando eu não consigo falar nesse ponto que nós temos, em vinte, nós vamos ter que realmente perpassar por essas situações que eu julgo que tem algumas com mais destaque, os que nos estão assistindo, eles poderem entender um pouco melhor essas temáticas. E quando você fala em planejamento, nessa questão das licitações, é possível aqui resumir? Qual seria esse planejamento para que as pessoas o façam? Bem, uma questão que eu acho essencial da lei é o plano anual de contratações. Então ela fala que é dever, não é faculdade, mas é dever dos órgãos e entidades públicas elas implementarem, implantarem o plano anual de contratações. E por que ele é importante? Porque quando você tem um plano anual de contratações, você antecipa, o teu planejamento é feito de forma prévia, de tal modo que você já divulga no ano anterior aquilo que você vai contratar no ano subsequente ou renovar no ano subsequente. Então os fornecedores vão poder estabelecer a sua estratégia de negócio, vão poder se planejar também para ofertar e melhor para a administração. Quando nós divulgamos, nós temos um controle social porque vai ter mais transparência. Então nós podemos ter aí a participação da sociedade acompanhando o que a administração está contratando. Além disso, quando você faz um planejamento anual, você passa a ter um vínculo com o seu planejamento estratégico. É muito comum na administração pública os órgãos estabelecerem as suas metas, o seu planejamento estratégico, mas isso não ser seguido. Então, com o que a gente chama plano anual de contratações, a gente chama PAC. Com o PAC, nós vamos ter a possibilidade de exercer uma série de questões, além de centralizar o que for comum e poder ganhar na economia de escala. Porque você vai fazer uma contratação só daquilo que for comum a todos, porque você já tem essa percepção de todas as unidades administrativas, o que elas vão adquirir. Então nós vamos condensar essas informações e fazer uma única contratação. Aí você vai ganhar, porque quanto mais se contrata, o valor é menor. Então são várias as vantagens trazidas. Então, isso aí eu posso dizer que essa previsão é um grande avanço aí da lei. A própria licitação já é uma forma de controle. Mas como, por exemplo, o controlador ou a equipe do controlador deve e pode participar nesse processo licitatório com relação a essas mudanças? Eu sinto um pouco de falta da controladoria, talvez, estabelecendo as orientações aliadas ao que a jurisprudência vem se posicionando e um trabalho também preventivo no sentido de construção, de checklist, de manuais, de documentos padronizados, que é uma inovação da lei. A lei fala que há que se ter documentos padronizados para evitar que cada documento seja feito e moldado naquele momento, de acordo com aquele que está produzindo. Então a gente teria que ter ali dentro do ambiente das contratações públicas, por exemplo, um modelo de termo de referência, um modelo de contrato, um modelo de edital, por óbvio, adequado à necessidade e realidade daquela contratação. Mas os elementos básicos já estão ali presentes. Então fica mais fácil até para a controladoria. A controladoria, ela pode perfeitamente ajudar nessa eficácia, nessa, digamos assim, nessa melhor celeridade. Isso torna as contratações mais econômicas, mais ágeis e traz com toda certeza uma segurança para o dirigente. Você sabe uma coisa que eu sinto falta dentro das contratações públicas? Fluxo. Você tem fluxo nas organizações. Então você chega numa organização e pergunta, onde é que, como é que começa o teu processo? Começa com a Adriana. Quem é a Adriana? É uma área? Porque às vezes as pessoas estão dando o nome de área de Adriana. Porque eu não sei, né? Às vezes, outro dia eu cheguei numa área e você tinha a área. A área chama de CETEC. Eu falei, CETEC, ok, mas Adriana... Então você vai começando a ter, assim, nomes. Que você vai falando, gente, onde que é? Quem é que é que faz? Como é que faz? Qual é o responsável? Qual o prazo que tem que ficar nessa área? Você não sabe. Então os fluxos, eles são definidos numa informalidade. E aí eu já acho que... E o controle teria que ajudar nas construções desses fluxos. Teria que padronizar o fluxo. Eu tenho que ter um fluxo pra pregão. Eu tenho que ter um fluxo pra concorrência. Eu tenho que ter um fluxo pra contratação direta. Ter um fluxo pra termo aditivo. Então o controle... Gente, o controle tem que ser preventivo. Não é só um controle de ficar corrigindo, de ficar fazendo alertas e tal. Não. É tomar as providências. Onde que está o nosso risco maior aqui na casa? Nosso risco está na falta de fluxo. Nosso risco está na falta de um PAC. Nosso risco está na falta de treinamento. Porque não adianta. É secar gelo. Você pode ter fluxo. Você pode ter PAC. Você pode... Mas sem treinar, sem capacitar. Eu não sei assim se é novidade. Mas são reiterados os julgados da Corte de Contas da União. Dizendo que a capacitação, ela é inexistente nos órgãos. E que é dever do dirigente capacitar. Tem um órgão que foi objeto de uma representação. Ou uma... Foi uma representação, não. Foi um relatório. 100% dos servidores jamais recebeu uma capacitação. Então, quando eu falo... Não. São municípios de um estado. Todos os municípios. Isso é absurdo. Por quê? Porque você está atribuindo uma responsabilidade a quem não sabe fazer. Você está delegando uma atividade que tem como desiderato útil, interesse público, que ninguém sabe como faz. Bom, e aí? E aí, a capacitação talvez seja um dos elementos que o controle tem que passar a se preocupar no plano anual de capacitação. Então, você está vendo que tudo vai se encaixando. E aqui, falando de coisas boas, novidades, há pouco você participou do lançamento da cartilha do plano de integridade do Tribunal de Justiça aqui. Isso. Tem todo um trabalho que vocês fizeram no órgão. E é um modelo, inclusive, que está disponível para as controladorias que quiserem conhecer. Isso. Gostaria que você falasse um pouco. Bom, o que acontece? Esse plano de integridade que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas, ele é inédito, no sentido, tem um ineditismo inovador, porque ele abrange os principais pilares de um programa de integridade. Então, ele tem lá o código de conduta, nós lançamos a política de risco com a metodologia, ou seja, com passo a passo para trazer essa análise de risco, para que ela seja incorporada no dia a dia do tribunal. A política das contratações públicas, buscando que o tribunal estabeleça cada vez mais negociações ético-aceitáveis com seus fornecedores, com seus parceiros e prestadores de serviços. Nós temos uma política de ingresso de servidores, com todos os documentos que os servidores têm que apresentar, para a gente cada vez mais integrar e inserir dentro do órgão público aqueles que estão alinhados com a missão, os valores do tribunal. É importante também citar aqui que nós temos hoje um canal que se chama Fale com o Tribunal, e esse canal, ele está integrado no SEI e vai permitir, portanto, que sejam feitas denúncias. É interessante o canal, porque ele passa a te dar uma segurança maior, um reporte mais efetivo para o manifestante, e além da gente ter ali como aferir dados para efeito de outras políticas. E, por fim, lançamos também um manual de processo administrativo de responsabilização. Esse manual traz os documentos e procedimentos padronizados. E o fluxo do processo, de tal modo que nós temos agora mais segurança, transparência e observância do princípio do devido processo legal. Então, são muitos documentos produzidos pelos profissionais da casa, que são profissionais que têm um conhecimento técnico, de altíssimo nível. E eu quero aqui deixar isso, inclusive, registrado. E todos colaboraram muito. E eu tenho que também destacar aqui o comprometimento da auto-administração. Não há programa de integridade que tenha eficácia igual este teve, se eu não tivesse o comprometimento da presidência e dos embargadores, melhor dizendo, dos magistrados, no sentido de que a gente tivesse ali um apoio visível e inequívoco de todos eles, para que a gente sagrasse esses vencedores nesse projeto que foi proposto. E o melhor que o material está aí pronto para ser compartilhado. Esse material, ele foi produzido, está disponível na página do tribunal, está ali na aba Programas e Ações ou Ações e Programas. Todo, ele está à disposição. Quem tiver interesse de mais informações, é só entrar em contato, ou a gente pode agendar uma visita de acordo com a disponibilidade dos técnicos, para que todos conheçam esse trabalho diferenciado que foi feito pelo tribunal. Tatiana, eu agradeço muito a sua participação. Eu é quem agradece o honroso convite e a oportunidade de tratar desses temas que nem são caros. O Conace TV de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. E vim para comunicação arroba conace.org.br O Conace TV de hoje fica por aqui. A CIDADE NO BRASIL